Dato estelar 8 de março, estamos aqui nas três barras, Doutor Greco, carro de 500 e eu com a XRE, nova na minha mão, semi-nova, aí é Corinthians, ZL, deu com a Zotão, só a máquina, tenho que esperar eu, eu vou na garupa do Charles, olha o ZL, está carregado em ZL, olha o balzão do ZL, bom, vamos para Itatiaia, tentar acampar lá, vamos ver que vai, primeira vez no acampamento com 56 anos, sol a semana inteira, podia sair de moto, chove, né, tá bom, olha a água do Lindói, agora é só percurso, então vamos, o sol está bem molhado, Monte Sião, aqui é divisa de estado, então já é uma viagem interestadual, Menino da Porteira, Ouro Fino, Minas Gerais, Primeiro parado para abastecer, na Fernão Dias, vamos ver ela, 156,7 quilômetros, 5.2 litros, deu 30 por litro, a moto bem carregadona, na Fernão Dias, aqui vai muito devagar, trânsito de caminhão ali, 30 tá bom, saindo da Fernão Dias, entrando para Lambari, notícias da manhã, estamos atravessando Lambari, não sei se vai passar na represa, acho que não, olha o lagão aqui em Lambari, passamos de bike aqui, quando fomos em São Tomé, tem uns vídeos no canal, olha o que está passando aqui, Gesuânia, tem uma foto aqui de bike, está saindo aqui de Carmo de Minas, nossa, quanto caminhão tem na cidade, São Lourenço, Circuito das Águas de Minas, Paralelipipido, atravessar São Lourenço e sentido Itamonte, Notícias da manhã, estamos aqui ó, São Lourenço, paramos na sombra aqui, onde nós estamos São Lourenço, do que nós estamos de moto, para onde nós vamos, Itamonte e depois, depois, como é que chama a cidade, não é? Itamonte de Minas, não, depois a próxima, Itamonte de Minas, então vai dormir na? Itatiaia, Itatiaia, Olha o Zé ali, Estamos em Pouso Alto, já saindo da cidade também, notícias da hora do almoço, Estamos de rei, que nem diz o Alex, Aí ó, só alegria hein Charlinho, Churrascaria e Mineira, Mineira, Itamonte, Itamonte é rio? Os Zé Eris só vê churrasco quando o Charis paga, A rodovia ali ó, Churrascaria e Mineira, Itamonte, Legal a montanha, Aqui é só montanha, Sai na Dutra aqui, Opa, É uma atriz lá, E nós vamos em direção às montanhas, Show de bola, A serra aqui é bonita, Não dá pra ver né, Bem fechadinha, Subimos bastante, Deu um beó aqui, Divisa de estado, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Aqui Charis ó, Ó a montanha lá, Que bonita as pedras, Show de bola, Tatiaia, Parque Nacional de Tatiaia, Rio de Janeiro, Garganta do Regis, Altitude 1700 metros, Resende, Rio de Janeiro, Garganta do Regis, Oi, Não é que lugar, Show de bola, Da hora né, Casuto, Da hora, Montanha lá em cima, Aqui é resende, Aqui é resende, Devisa, São Paulo, Rio de Janeiro, Nós vinha vindo de lá, Aqui é Rio, Minas, Rio, Depois São Paulo, Rio, É, na verdade é porque a gente tá pegando a placa subindo, A outra placa não tem como parar nela, Que seria, Minas, São Paulo, Ali é Minas, São Paulo ainda, É, E aqui é São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, Descendo a serra agora aqui para, Sentido Dutra, Lugar muito bonito, A serra agora pegando a Dutra aqui, Sentido Rio, Aqui em cima, Saímos da Dutra, Vamos subir para o parque de Itatiaia, A Dutra ficando lá do lado, Notícias da tarde, Chegamos no parque de Itatiaia, Na entrada do parque, Ficou uma posadinha aqui, O César, Vim então, Vamos montar a barraca, Em 50 chalé, Vou ficar na barraca, Primeira vez em barraca, Com 56 anos de idade, Vamos ver o que vai dar, e vai dar, Um Lucas está comprasando que, Em 50 chalé, Vamos ver o que vai dar, A gente vai usar, Carlos weiter, Ou vamos ver, Vamos ver o que vai dar, Tchau e o que vai dar, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui não é o parque, aqui é a entrada do parque Uma pousadinha bem simples aqui A gente vai Dormir aqui que é bem baratinho Diz que tem jogo de noite aqui hoje Daí vai ser o rubi grassa hein Tá tendo jogo aqui né Agora acabou Agora não vai dormir Notícias da noite Tá quente A água abriu dentro do baú Molhou tudo a roupa Vamos ver como é que vai ser Tá quente porque sua barraca é teto baixo É teto baixo É teto baixo